Música Carta enviada dia 20 de dezembro de 2006, localidade Magé, Rio de Janeiro, religião, católica, escolaridade superior em andamento, profissão militar. Presado doutor Orlando Fidelis, saudações cordiais. Quero desejar um santo e feliz Natal e muitas realizações em 2007 e por toda a sua vida e de seus entes queridos. Considero-te um pai para mim. Seus ensinamentos são tão claros e límpidos que nos emocionam. Continue aguerrido e dinâmico. Deus está totalmente com vossa senhoria. Se possível, traduza as respostas dadas em outros idiomas para o português. Será muito útil para aquele que ainda não domina outra língua estrangeira. Um abraço do amigo carioca. Muito prezado, salve Maria. Que Deus lhe pague a caridade de suas palavras. Rogue por mim a Deus, que me tenha em sua misericórdia e que me permita dar aulas e escrever cartas até morrer, sempre na defesa da fé. Nossa Senhora proteja você e a todos os seus neste Natal e sempre. Incorde e aço sempre. Orlando Fidelis. Tchau, tchau.